O confronto anterior em 2009 gerou cenas que lembraram a era dos hooligans nos anos 80 na Inglaterra. Neste sábado no Deden, um capítulo diferente na história violenta desse clássico. Agora com os times na mesma divisão, a polícia planejou durante meses uma estratégia para evitar a confusão do passado. Nas redondezas do estádio do Millwall, em um bairro pobre no sul de Londres, a tensão evidente em cada esquina. Uma das torcidas mais violentas do país aguardava os rivais do leste da cidade com mais intenções. Este torcedor prometeu vingança após o último confronto entre as torcidas. Vai ser feio, muito feio. Nós nos detestamos. É inevitável que alguma coisa vai acontecer. Mas apesar de todo o ódio entre as torcidas, quem levou o melhor neste confronto foi a polícia, que conseguiu controlar uma situação potencialmente explosiva. Esta grade e várias linhas de polícia mantiveram distância entre as torcidas. Cerca de mil policiais, um para cada 16 torcedores, fizeram parte de uma operação que separou completamente os rivais. Torcedores do West Ham chegaram isolados, escoltados pela polícia por uma saída especial da estação de trem, que vai direto para a arquibancada. Com essa reforma em Millwall, só é possível ver a torcida rival dentro do estádio. O West Ham ficou numa arquibancada separada e com a parte inferior vazia, mantendo bastante distância e impossibilitando invasões de campo. Com a organização impecável, era hora do futebol escrever as manchetes, normalmente manchadas de sangue. Mas não adiantou. O jogo não foi dos melhores. O West Ham teve algumas chances de gol, mas não finalizou. A torcida da casa se empolgava nos contra-ataques, mas acabou tudo igual, 0 a 0. Sem grandes incidentes dentro ou fora de campo. Quando o derby do leste de Londres, um clássico com a história baseada na violência, acaba sem dar muito o que falar. É porque a vitória foi da polícia. E a vitória foi da ter почему? Legenda por Sônia Ruberti